Tá, então fala um pouco mais como ele tem que ser feito, né? É oito horas, é seis horas, é doze horas, porque eu fui fazer o exame de colesterol e pediram doze horas, é o mesmo jejum, é a mesma função. Então fale um pouquinho sobre os tempos e para que tipo de alimento que tem a restrição. O que é preconizado para todo mundo, a regra geral, são oito horas de jejum para qualquer tipo de alimento líquidos com resíduos, né? Então leite, sucos de fruta, sucos de caixinha, café. O jejum são oito horas sempre e para o que é chamado de líquidos claros, mas essencialmente água, são só duas horas de jejum, não oito. Vale lembrar que chiclete não pode, são oito horas, bala não pode. É, mas você não come chiclete? Não come, mas ele gera resíduo dentro do estômago e ele retarda o esvaziamento gástrico, além de aumentar a secreção do suco gástrico, ou seja, o estômago ele fica cheio. Então você não pode aumentar o conteúdo gástrico, tá? Então qualquer coisa que a gente... Bala pode? Bala também não pode, porque a bala, apesar dela ir dissolvendo na boca e engolindo, ela forma material particulado no estômago, então vira gruminhos no estômago. Mas quanto tempo de jejum do chiclete? Oito horas. Caramba! E aí líquido eu posso tomar então um café duas horas antes? Não, depende do café, se for o café coado, pode, mas o café expresso... Tipo um chafé? É, café solúvel, nada disso pode, só pode o café de filtro de papel ali coado. Então um chá, por exemplo, eu poderia tomar um chá? O chá de saquinho, se não for particulado, pode, o ideal é passar por um filtro de café. Tá, então é tomar líquido mesmo, o líquido tem que estar bem claro, bem translúcido, você não pode ver nenhum resíduo. Então isso com duas horas antes. Correto. Suco vale, o suco de laranja, por exemplo, bem coado, também pode. Pode, mas suco geralmente a gente acaba considerando oito horas, quando é aquele suco mais denso, aquela vitamina. Quando é o suco mais denso, o suco de caixinha são oito horas, o suco da fruta natural bem coado e não é coado na peneirinha de casa, é coado no filtro de café. E leite, pode? Não, leite não pode. Leite é oito horas também? Oito horas de jejum. E água de coco? Água de coco pode. Água de coco pode, bom, encontramos alguma coisa.